Desperdador tocou Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Desperdador tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? E os meus desejos de glória Sabia Eu tentei trabalhar Fica difícil, concentrar Fim de tarde é pior Aos de pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Obrigado